Sim, 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 senhoras e senhores, começou a operação dos nós da Gala Filme e do Gala Music. Então, fiquem ligados neste vídeo para saber como configurá-los e como rodar para não perder os rewards de Gala Filme e Gala Music, certo? Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe com seu amigo que está prestando atenção no ecossistema da Gala Games para ele configurar o Gala Filme e o Gala Music, certo? Fiquem ligados. E antes de mais nada, precisamos entrar no site da Gala para configurar tudo, certo? Se você já tem um Node da Gala Games, o Founder Nodes, você não precisa configurar mais nada, seu nó já está apto a operar. Se você nunca fez o download de um Node, eu vou lhe explicar exatamente agora neste vídeo, certo? Primeiro, antes de mais nada, se você não sabe qual que é o site da Gala Games, comece pelo Gala.com. Gala.com é o site que te direciona para todos os outros sites da Gala Games. Tanto o app.gala.games, que é o site principal dos games, ou filme.gala.com, que é o site da Gala Filme, ou music.gala.com. Esses são os quatro sites da Gala Games, e é nos sites aqui, qualquer um deles, que você vai fazer o download do seu Node. Independente se você faça o download pelo app.gala.games, ou pelo filme.gala.com, ou pelo music.gala.com. O software é o mesmo, mas eu vou mostrar para vocês aqui pelo music.gala.com. Primeira coisa que você vai fazer, entrar no site, e fazer o login. Nós vamos clicar aqui no nosso login, vamos colocar nosso e-mail e nossa senha, vamos fazer a verificação que nós não somos um robô, e continuar. Carregado o site, nós temos aqui nosso inventário, nós temos aqui nosso Node, nós temos nossas notificações, mas vamos aqui em inventário. Nós, nessa conta aqui, temos sete Player Nodes. Então, nós vamos utilizar essa conta para começar a configuração. Primeiro passo, logado, certo? Entrou no site da Gala. Você vai clicar aqui, no meu exemplo, é na minha foto, mas você vai clicar no bonequinho da Gala, ali você vai clicar no seu avatar. Você vai em Account, você vai em Node Info. Está vendo que meus nodes estão offline aqui nessa conta? Vamos fazer o download aqui para o Windows. Eu não vou fazer o download, porque eu já fiz aqui no computador, antes de começar a gravar esse vídeo. Se você não fez, é só clicar ali. Feito o download, vamos executá-lo. Deixa carregar. Carregando, está fazendo a instalação. Demora um pouquinho? Demora. Se você estiver fazendo isso em uma VPN, é a mesma coisa aqui. Vai aparecer esse IPFS para você aceitar. Você tem que permitir isso no Firewall do Windows, senão não vai funcionar. É a nova atualização de Node, precisa desse IPFS. Carregado, isso daqui já está feito a instalação. Mais nada, você vai fazer a autorização. Essa autorização vai linkar o Node com a conta da Gala Games, ou a conta do Gala Filme ou do Gala Music. Fez a autorização, vai aparecer um pop-up aqui com as informações que você precisa autorizar. Esse é o código do device do meu computador aqui. Vou confirmar e está concluída a configuração. Vamos abrir o Node e já está em operação. Se você ver, meu progresso está todo em zero aqui, porque justamente eu comecei a mineração agora. Está vendo? Eu preciso de 2 horas e 50 minutos para fazer tudo. Não vai conseguir aqui, porque você precisa deixar minerando pelo menos 6 horas por dia. É até as 9 horas da noite. Coxa, mas eu só tenho o Music Node. Não tem problema. Vai aparecer para você aqui exatamente só o Player Node aqui do Music. Se você só tem o filme, vai aparecer aqui também. Só ele ou o Founder Node. Se você quer operar um Node de cada vez, você vai em Workloads e você vai deixar ativo. Por exemplo, eu deixei aqui só ativo o Music. Então, o progresso dos outros Nodes não vai contar. Então, aqui eu deixei rodando só o Music Node. Já contou 1%. Eu deixei agora todos os Workloads ativos, mas se você quiser deixar desativado, lembrando, é só salvar e aplicar aqui. O Music Node está correndo, tudo bem. Já está tudo certo. Já está em operação junto com o Filme Node e com o Founder Nodes. Uma pergunta que eu recebi muito hoje já é... Vamos receber rewards já do Music e do Filme Node? Não. Ainda não. Não foi anunciado nada. Mas eles já estão em operação. Se você quiser, você já pode colocar em operação o seu Node. O nosso Node está aqui. Aqui você consegue ver todas as transações que foram feitas dentro da rede. Aqui dentro da gala. Nós temos aqui todo o conteúdo que foi entregue, o que foi recebido. Quantas NFTs nós temos guardadas aqui e o que vai ser enviado para outras pessoas. Esse é todo o Power da gala, toda a rede da gala. Esse nó tem 3.5 GHz, 127 GB de RAM e 1 TB quase de HD. Mas a rede da galo tem 3 TB, praticamente. 28 TB de poder de processamento e 110 TB de memória RAM. Ou seja, é muito grande. Se você tiver alguma votação, vai aparecer aqui no voting. Mas se você já é um Founder Nodes, você já sabia tudo isso. Não mudou nada. A única coisa que você tem que ativar, se tiver desativado, é o workload aqui. Certo? Então, espero ter ajudado vocês. Espero ter respondido as dúvidas que vocês tinham sobre instalação. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui no vídeo. Não se esqueçam de curtir. Compartilha com seu amigo que tem um Node da Gala Games. E fala aqui embaixo, o que vocês acham da Gala Games? Comenta isso também. Fiquem ligados para mais notícias. Valeu! Falou! Fiquem ligados para mais notícias.